E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, troco vocês hoje mais uma vez, vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje tá... Monstro, galera, tô na conta do meu camarada aqui, o King, das antigas aí do clã, olha isso, 4.517 troféus, ele utiliza esse deck aqui, galera, muito top, beleza? Vou fazer uma batalha aqui no desafio clássico e depois vou vir abrir esses baú todinho aqui, só baú sinistro, só baú gigante, mas vamos lá, vamos mostrar o deck aí, não costumo jogar com deck de corredor, beleza? Mas antes, não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito, dá essa moral pro tubarão, marca aquele sininho, valeu galera? E você que é inscrito, vê se o sininho tá marcado, brota o like aí todo mundo, vai ficar todo mundo feliz, mas vamos lá, vamos chamar uma batalha aqui que agora é a série do canal Abrindo Baú e Batalhando, entendeu? Batalhando e Abrindo Baú, é a inversa, beleza? Mandar um belezinha aqui, vamos travar logo essa brincadeira aqui, tubarão não gosta de porra não, lavando? Vamos lá, não costumo jogar com corredor, vamos ver por onde a gente começa aqui, vamos jogar o maguinho de gelo aqui, beleza? Ele jogou o gigantão dele lá, vamos ver o que a gente vai fazer aqui, vamos jogar a mosquiteira aqui atrás? Se ele vier com uma parada lá, vai derrubar tudo, né? Então vamos botar o canhão do lado de cá pra ver se puxa aquele gigante ali, olha isso, chamou tudo ali, beleza? Hum, joguei na moda errada ali no tornado ali, mas tá marido, jogou um zapzinho ali, aquele gigante vai cair, beleza? Vamos jogar lá um corredor lá pra ver qual vai ser, jogou um tronco ali, beleza? Ih, deixou um pouquinho só de vida ali, Xerach chega na torre? Boa, chegou na torre, um, dois, três, quatro, com mosquiteira batendo, olha isso, galera! Que porradeiro na torre do camarada, será que vai desistir? Deixou 150 de vida, show, tá bonito, tá bonita a parada, agora a gente tem que administrar bem que eu não sei como é que o camarada vai vir. Então vamos lá, ele tem zapzinho ali, ele deu um danozinho na nossa torre, vamos de novo aqui, opa, ele veio por aqui, vamos jogar o nosso mago ali, beleza? Vamos ver, fazer a mesma jogada, cara, vamos fazer a mesma jogada, só vamos esperar um pouquinho mais ali, espero o canhãozão encher ali, rapaz, ele tem o... Aquele executor, né? Vamos esperar lá chegar lá, o executor chegar aqui, a gente já joga os bárbaros em cima do executor e vamos que vamos. Pronto, jogamos os bárbaros em cima do executor, beleza, já levou o executor ali, caralho, leva esse executor aí, porra! Show, show de bola, tá bonito ali, conseguimos defender, legal, ele tá com relâmpagozinho ali, jogou um zap lá, beleza? E vamos lá, vamos esperar o elixinho encher, a gente tem que administrar legal aqui, hein, galera, tá complicou aqui, ó. Vamos jogar o corredor aqui, vamos ver porque ele vai defender lá, vamos fazer ele gastar carta lá, pra gente ver o que ele vai defender. Jogou o tronco errado! Ah, moleque, que que é isso, rapaz? Vamos jogar aqui o maguinho aqui, vamos jogar aqui o canhão e os bárbaros em cima do show, show, pra poder defender. Mosqueteiro aqui por fora aqui, tá maneiro, ele não tá com... jogou o tronco ali e conseguimos defender maneiro, tá maneiro. Agora vamos ver se a gente consegue combalar o corredor com a horda, vamos ver, galera. Vamos ver, ó, corredor com horda, tá maneiro, vai chegar com tudo, vai chegar com o violeta, que ele vai tentar zappar ali. Beleza, aí, jogou maneiro agora, hein. Agora ele jogou bonito, vamos jogar aqui o nosso bárbarozinho assim, show. Tá maneiro, o deck é sinistro mesmo, hein, Luquing. Bem que tu falou pra mim jogar com esse deck aí, eu não lesei fé. Olha a tranquilidade que nós ganhamos aí, vamos botar aqui, ó, vamos dar um zapzinho aqui, uma flechazinha aqui, só porque saiu da batalha antes de acabar. Beleza, galera, muito top aí. Vou testar esse deck, hein, Luquing. Gostei, muito fácil, nós ganhamos um camarada lá em cima, lá. Show, vamos ver aqui, agora, o que a gente vai fazer agora, galera? Vamos partir pra dentro do baú, aí vamos ver se a gente consegue uma lendária aí. Vamos lá, opa, depois a galera vê ali se aceita, né. Vamos lá, baú grátis, pra começar bonito, 84 de ouro. Canhão, tá vindo 10, tá maneiro, olha isso. Cabana veio 2, show, de graça, né, galera. Supercell tá me ajudando pra caraca, vamos lá, 91 de ouro. Veio um zap, 10, né, bola de fogo, olha isso, galera. Vamos lá, galera, vamos no baú da coroa, no baú da coroa. Bora, pessoal, vem lendária em todos os baús. Ô, meu Deus do céu, que bonito. 8 canhões, mega servo, galera. Foguetácio, veio 4, olha isso, mordeiro, 61. Ih, mas tá maneiro. Agora, galera, qual que a gente vai escolher esse daqui do meio aqui. Vamos chegar na sequência, não vamos mudar, ó. 1.860 de ouro, tá maneiro. Opa, veio o lançador, tá bonito, hein, galera. Tá bonito esse baú, 31 arietes de batalha. E agora veio 272 bárbaros de elite, muito bom. Ele tá no nível 10. Agora vamos pegar esse da ponta aqui. A gente tá fazendo um bolo duido aqui no baú pra ver qual é. 2.009 de ouro. Agora veio o mega servo, galera. Veio o arietes de batalha novamente. E agora veio servos, galera. Nenhuma das cartas que ele utiliza aí tá vindo. Supercell, pelo amor de Deus, né, Supercell. Não vai trollar agora não, hein. Vamos lá. 2.076 de ouro. Veio o príncipe, tá maneiro. E agora veio a arietes, tá de sacanagem, a arietes de novo. Veio o zap, aí o zap ele utiliza, tá maneiro. A 272 tá bonito. O zap foi maneiro. Agora vamos pro último baúzão aqui, vamos ver o que vai vir. Olha isso, galera. 1.555 de ouro, rapaz. Que mendigaria, rapaz. Veio a x-besta aí. O goblen de darda, Supercell, pelo amor de Deus. Que trollagem escrota pra Supercell, cara. Porra, caralho, eu fico puto, mano. Fico bolado com a Supercell. Tá maneiro. Valeu, galera, o que eu tenho aí, ó. Copia aí o deck aí, ó. Olha a quantidade de troféu que ele tem. Mais de 4.500 troféus com esse deck aqui. Um deck basicão simples. Você consegue. Copia esse deck. Tamo junto. Abração. Fui. Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like. Compartilha o vídeo com o amigo de vocês. Se não for inscrito do canal, se inscreva. Tamo junto. Abração. Fui.